Música Eu e você está Espírito nas pelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo muito Minha vida sem você Não faz sentido Vida pra sempre aqui Com mim Eu te amo muito Música Para onde a gente chegou Quando o cara ficou Quando o mundo gritou Se me paga sentar o que Deus quiser Hoje eu sou meu Eu e você está vestido nas pelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo muito A minha vida sem você Não faz sentido Vida pra sempre aqui comigo Eu te amo muito 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 Tchau, tchau.